Quanto tempo você não lê poesia contemporânea? Hoje eu trouxe uma indicação de um livro maravilhoso de um mineirinho pra lá de bão, nascido em Alaguari que vai fazer você refletir sobre a vida Depois de ler esse livro aqui, os seus olhos nunca mais serão os mesmos E aí, Pipocada! Aqui é a Daia, do Portas de Papel e hoje é a resenha desse livro maravilhoso de poesias do Manuel Varanezzi Não se esquece de inscrever no canal, deixar o seu like se você gostar desse vídeo compartilhar e comentar aqui Gente, pra começar esse livro chamado Maionese é muito bacana, porque ele faz uma mistura social A gente vê aqui, na primeira instância, um mendigo e temos aqui também uma turista e temos uma freira, que é a parte religiosa do país e temos a Mona Lisa, que tem toda essa parte cultural Aqui a gente tem um prato de comida também E uma outra coisa que me chamou a atenção é o poema que tem aqui, ao invés da sinopse do livro a gente tem aqui uma pitadinha do que vai vir por aí É uma poesia muito bacana O livro tem orelha E tá autografado Olha que maravilha! Para a querida Daiane Bran, a poesia explica o mundo Boa leitura Obrigada! Obrigada, Manuel! Então, meus amores Esse livrinho aqui, ó Eu super indico Porque eu descobri esse autor no IG E foi, assim, algo muito bacana que me chamou a atenção pelo tipo de poema que ele escreve Esse autor aqui, ele é mestre em letras e doutorando em linguística Então, a gente vê aqui uma poesia bem simples porém fácil de ser entendida com alguns trocadilhos muito legais Por exemplo, vá, dia Vá, vai embora, o dia E, assim, é uma pitada de ironia Mas uma coisa aqui É que a literatura brasileira está precisando bastante disso A literatura contemporânea, os poetas contemporâneos Que vão retratar a realidade dura, nua e crua como ela é Por exemplo, no poema de Natal Onde a gente vê o retrato de uma menininha Em frente a um saco de lixo E ela morde o saco de lixo, né E ele retrata, ele faz uma comparação com o saco de presentes do Papai Noel Sabe aquela história que a gente passa pelas ruas todo dia todos entretidos com a própria vida e não consegue enxergar a realidade? Esse livro é o retrato do Brasil Esse livro, ele vai mostrar como vivem as pessoas, né de raiz no Brasil como vive o mendigo como o mendigo pensa, né Como as pessoas não estão nem aí Vai na segunda parte do livro Vai ter um pouquinho de francês um pouquinho de inglês Justamente pela essa diversidade O Brasil é um país muito rico O Brasil, ele tem diversas culturas aqui dentro, né E essas pessoas, os turistas vêm pra cá, né E também passam por essa realidade brasileira Mas é uma coisa que parece que ninguém tá vendo Que ninguém tá enxergando Todo mundo sai de casa E parece que não vê quem tá na calçada Que não vê quem tá remexendo o lixo, né E essas pessoas muitas vezes estão com fome O autor vai retratar também partes da Cracolândia O mundo das drogas aqui, né O que eu achei muito, muito interessante Sobre o que ele coloca sobre a dor, né Porque muitas vezes temos um julgamento Mas nós não estamos entendendo A dor que essas pessoas estão sentindo, né A dor que... A dor de passar fome A dor que levou essas pessoas ao mundo das drogas, né O que que tá gerando isso, né A gente tem que agir, né É antes que aconteça E não tentar remediar ao máximo, né Depois que a coisa já aconteceu, né Depois que as pessoas já estão na rua Depois que as pessoas já estão no mundo das drogas, né E outra parte, a terceira parte do livro também É um retrato do Brasil O que eu mais gostei O poema que eu mais gostei É o poema que fala sobre o folclore Sobre os heróis brasileiros E o autor, ele cita Macunaíma Macunaíma é o meu herói preferido, favorito Assim, os alunos, né A maioria das pessoas tem dificuldade de entender o Macunaíma E por que que ele foi retratado como herói brasileiro, né E muitas vezes o filme é de difícil interpretação O livro é de difícil interpretação Ninguém entendeu nada Vamos ser bem claros assim Mas assim, é a nossa cultura É a nossa gente É aquilo que nos une, né Por exemplo, um estrangeiro, um americano Nunca vai entender Por que não se pode deixar o chinelo virado Nunca vai entender o que que significa uma vassoura atrás da porta Mas qualquer brasileiro que você chegar e perguntar Por que que não se deixa o chinelo virado Ele vai, ele responde, ele vai dizer Ai, por que um chinelo virado Provavelmente, né É agouro, né A mãe pode morrer E é isso que une a nossa gente Então ele vai retratar o saci Ele vai retratar bem essa cultura assim, né E é muito, muito, muito legal A linguagem, gente, desse livro, ó É incrível Principalmente nas partes que falam de ano novo, né É aquele ano que a gente faz um monte de promessas Mas a maioria vive tudo igual Comete os mesmos erros E tá tudo bem Só temos que crescer em consciência E quando a gente cresce por dentro A vida se reflete por fora Aí realmente começa a mudar E nessa tomada de consciência Que eu super indico esse livro maravilhoso aqui, ó Porque depois que você lê esse livro aqui A sua consciência vai expandir Os seus olhos vão se expandir E quando você sair na rua na próxima vez Pra comprar o seu pão de manhã Quando você for à padaria Quando você for ao supermercado Você vai passar a olhar mais O que está à sua volta Você vai passar a olhar Além da sua preocupação A que horas que tem que chegar a fila, né Aquelas pessoas atrestadas na fila A que horas você tem que tomar o seu café Que horas que você tá atrasado para trabalho Por que que o semáforo não abre E começar a perceber As pessoas que estão, sim Embaixo do semáforo As pessoas que estão na calçada Aquela pessoa que hoje não teve o seu pão, né E por que que pessoas como você Quando viu aquele que tava lá Sentado na calçada de manhã Quando foi comprar o seu pão Não teve coragem de tirar um pão do saco E dar pra aquela pessoa que tá com fome E muitas vezes não só dá, gente Mas muitas vezes dá oportunidade Oportunidade de trabalho Ajudar se todos nós fizermos a nossa parte Se cada um de nós tomar essa consciência Na nossa vida Pessoas não vão precisar passar por isso As pessoas estão sofrendo É muito fácil julgar aquele mendigo Que tá ali com o carotinho de pinga O difícil é passar o frio É ficar coberto por um papelão A noite toda sem querer Sem poder se esquentar Por que que ele tá bebendo aquilo? O difícil é ter o estômago vazio Durante a manhã É remexer o lixo de um apartamento luxuoso Pra poder ver se encontra algum resto Alguma coisa ali que sirva O difícil é bater de porta em porta Procurando um emprego E não encontrar Porque não tem escolaridade adequada pra isso E escola, gente, não é pra todo mundo, não Não é, infelizmente Escola não é pra... Ah, mas escola é pública E o Brasil, todo mundo tem direito à educação Todo mundo tem direito... Gente, a realidade é totalmente diferente E o que a gente percebe no dia a dia É que ninguém tá nem aí Todo mundo só tá preocupado com o próprio umbigo Não temos que deixar as coisas pra autoridade Não temos que deixar as coisas pro governo Enquanto a gente tá deixando as coisas pro governo Enquanto a gente tá deixando as coisas a pano solto A realidade tá batendo na nossa porta o tempo todo E ninguém tá enxergando nada Afinal de contas, nós somos todos humanos Nós somos todos irmãos Nós somos todos elos de uma mesma corrente E tá faltando, sim, empatia e amor no mundo Então, assim, são poemas curtos E um poema, ele vai se ligando ao outro De uma maneira espetacular E vai lhe contando uma história Ele vai fazendo uma junção, um nexo E cada vez que você vai lendo o texto Mais você vai se aprofundando Mais vai mexendo com as suas emoções Mais vai mexendo com tudo que você sabe Com tudo que você pensou Com tudo que você aprendeu E não colocou em prática Esse tempo todo na sua vida E assim, gente, é perfeito O livro é perfeito, perfeito E as partes O livro tem umas partes em francês, né Dos nossos irmãos aqui Também faz parte da língua latina É fácil de entender Não é difícil, não é rebuscado É cotidiano, né Nesse vasto Brasil cultural que a gente tem Pra gente que tá acostumado a lidar com pessoas De todo canto do planeta Como é o nosso Brasil É fácil As partezinhas em inglês Misturada com o português É uma maionese literária É uma mistura maravilhosa Que vai mexer com o seu mundinho Vamos dizer mundinho Vai mexer com a sua vida Com a sua bolha Vamos estourar essa bolha que nós vivemos Essa bolha que só vive em volta da gente mesmo E expandir os horizontes Então, assim, o autor casou muito bem Cumpriu muito bem, né É um linguista incrível E que vale muito a pena você ler Eu vou deixar aqui o IG do autor Aqui embaixo na descrição Pra quem quiser adquirir esse livro Com ele aqui, ó E um livro Daqueles Que vale a pena Toda hora Você voltar Dar uma lidinha Nesse livro aqui Principalmente quando você estiver naquele dia De que a vida da gente tá ruim E a vida da gente não presta A vida da gente não Né, não tá com nada Pra gente ver na realidade Como as coisas são E a maionese Que o nosso país é Um grande beijo E muitas letrinhas de amor E muitas letrinhas de amor